Eu sou a Ana de Coromandel, Minas Gerais. Conheci o trabalho da Marília no final do ano passado. Pela alegria da Marília, interessei a ver a live dela. Me apaixonei pela live e fui seguindo a Marília até quando ela saiu o curso dela. Decidi fazer o curso, até com medo de fazer por não conhecer. Muita gente falou assim, mas você vai fazer? Você tem coragem? Vou fazer. Eles passam muita confiança pra você, né? A Marília passa muita confiança pra gente quando ela fala. E resolvi fazer o curso com ela. Amei. A minha make antes era um batom e um rímel. Hoje eu consigo fazer o passo a passo, desde o cuidado da pele até o finalzinho, a limpeza da pele, e depois pra tirar a make. Ela tem muita paciência de ensinar. Eu fico muito feliz pelo trabalho que ela faz e que chama a atenção da gente. Dou os parabéns a ela por ser profissional que é, pela paciência que ela tem de ensinar, de voltar atrás, ensinar novamente e colocar todo mundo que faz o curso com ela a treinar. Treine, gente, treine. E dou os parabéns para o marido dela também, né? Porque quando surgiu um trabalhinho lá, um probleminha, ele ia lá rapidinho e resolvia. Estou muito feliz, hoje eu sou uma outra pessoa, não consigo sair só com o rímel e o batom hoje não. Tenho que fazer a make. Se eu começo a fazer, eu tenho que acabar de fazer. Muito obrigada pelo curso, pela amizade que a gente tem hoje. Sigo ela, vou seguir sempre. Obrigada, Maria. E aí Obrigado.